Olá meus amigos aqui do canal, para quem ama tecnologia, a Samsung abriu a CES, cara, com novidades sensacionais quando o assunto é Smart TV. Tecnologia de ponta, tecnologia de alto nível, unindo a sustentabilidade e Smart TV para 2021 com altíssima tecnologia. Aproveita para já se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, porque eu estou participando do evento da CES desse ano, que não aconteceu lá em Las Vegas, está acontecendo online e eu estou participando para trazer o máximo de informação para todos vocês aqui do canal. Então aproveita para se inscrever, ativa o sininho, porque vocês vão ficar sabendo das principais novidades aí que acontece no maior evento de tecnologia do mundo. E galera, eu fiz uma anotação aqui porque tem muita coisa. Tecnologia mini LED, tecnologia micro LED, a Samsung apresentou. Sustentabilidade, acessibilidade. Muito legal o que a Samsung mostrou. Ela está aí com cinco novos modelos sendo apresentado para o mercado americano e dois modelos de Smart TV que devem chegar aqui no Brasil, além de vários outros também ao decorrer do tempo. Foi anunciado lá para os Estados Unidos o modelo 4K QN95A, o modelo QN90A e o modelo QN85A. Na linha de 8K são dois modelos, o QN900Q e o QN800A aí da Samsung. Galera, essa tecnologia de mini LED, cara, é simplesmente incrível. Imagina um LED de tamanho normal, que já é muito pequeno, já é algo incrivelmente pequeno, um LED de tamanho convencional que nós temos nas televisões mais modernas. Agora imagina esse LED 40 vezes menor. Galera, isso é muito sensacional, porque a partir de agora você consegue ter imagens muito mais nítidas do que o convencional, porque você tem milhares de minis LEDs sendo iluminado. Então você consegue uma definição na sua imagem que é algo impressionante. Onde você tinha um LED, agora você consegue colocar 40 deles. É algo absurdo. Não dá nem para imaginar isso no mundo real, porque, cara, é uma tecnologia muito, muito avançada. Apenas trabalhando com escalas, vocês conseguem ter a noção de fato do que isso significa. E isso vai dar muito mais contraste. E você vai conseguir perceber a troca e mudança de cor em pontos da sua imagem. Isso é muito legal. Em modelos convencionais, quando você tem ali os LEDs se iluminando, uma faixa de luz de um LED acaba interferindo no outro. E aí você acaba criando silhuetas que são esbranquiçadas. Quando você tem uma cor muito clara, fazendo a transição para uma cor muito escura. Você acaba tendo ali um branco na tela que fica meio como se fosse uma luz perdida. Porque você tem um LED de cada lado jogando as duas luzes para cima e um acabou ofuscando meio que o outro. Com essa tecnologia, isso já não existe mais, galera. Você vai ter micro LEDs e cada um sendo responsável por iluminar a sua área. Isso traz uma definição e uma nitidez, galera, que é simplesmente sensacional. Não tem nem o que dizer. Eu estou louco para poder conferir esses produtos pessoalmente. Porque deve ser uma tecnologia de outro planeta, galera. A tecnologia de micro LED já foi apresentada na linha de Smart TV chamada The Wall. Essa tecnologia é muito interessante e também deve vir para o Brasil. Porque é uma tecnologia onde você pode colocar uma tela colada na outra, sem juntar uma lado a lado. E você não tem bordas. Então, você consegue fazer um painel gigante. E, cara, é simplesmente sensacional. Quem já teve a oportunidade de conferir esses modelos sabe o quão interessante é e o mundo de possibilidades que você tem. Você pode, de fato, criar um grande painel, fazer um outdoor. Cara, dá para fazer como se fosse meio que uma sala de cinema. Dá para fazer muita coisa porque você não tem bordas. Também contando com uma tecnologia muito alta de definição, galera. E esse produto deve também estar disponível no Brasil aí conforme o passar do tempo. E para a galera que tem medo do burn-in, que era uma coisa que manchava as telas, você perdia a qualidade de imagem em alguns modelos de Smart TV, você pode ficar totalmente despreocupado com isso. Porque agora esses LEDs não possuem matéria orgânica que dava esse problema conforme você utilizando muita TV. Agora você vai ter até 100 mil horas de durabilidade, pessoal. Por conta do material, da matéria inorgânica dos LEDs. Isso é muito legal. Cara, impressionante ver o nível da tecnologia e o ponto que a Samsung está conseguindo chegar na linha de Smart TV. Não é à toa que está aí como sendo uma das maiores fabricantes de Smart TV do mundo, principalmente com um nível de qualidade de tela que é absurdo. É simplesmente sensacional. O tanto que a Samsung tem crescido nos últimos anos é algo que de fato impressiona bastante. A Samsung também focou em relação à sustentabilidade das suas caixas que vão ali as Smart TVs dentro. As caixas serão minimalistas. Eles irão utilizar muito menos tinta e você vai ter um aproveitamento. Sendo caixas que são recicláveis também. O legal nas novas caixas da Samsung é que você pode agora destacar elas e você vai conseguir montar diversos artigos no formato de origami que já vai estar ali no desenho da caixa. Dá para montar um elefante. Dá para montar uma mini estante para colocar livros. Dá para montar uma casinha para gato. Cara, muito legal. Foi uma ideia bem criativa e principalmente voltada a esse ambiente mais autossustentável. E eu gosto muito de ver como as marcas estão se preocupando com o meio ambiente. Galera, a gente pensa que não, mas são produzidas anualmente milhares de toneladas de lixo eletrônico. E como a tecnologia evolui muito rápido, existe uma transição muito grande de tecnologia, isso aí vai parar na natureza, precisa ser descartado. Então, quanto mais reciclável os produtos forem e quanto bem pensados eles forem dentro da fábrica, menor vai ser o impacto ambiental que esses produtos vão causar na natureza. Isso é muito importante, esse pensamento de sustentabilidade. E galera, para encerrar esse vídeo, uma coisa que eu achei sensacional. Olha só como a inteligência voltada para a sustentabilidade acaba fazendo produtos super interessantes eles nascerem. A Samsung agora vai mudar a linha de controle dela. Você não vai mais precisar colocar pilhas no seu controle. Isso é a salvação para muitas pessoas. Quem aí já não tirou uma Smart TV da caixa, abriu ali o controle e não tinha pilha dentro. Ou as pilhas que tinham, era pilha só para falar que vem mesmo na caixa, mas que não tem qualidade nenhuma. Isso a partir de agora não vai existir mais, porque o controle vai ter uma célula solar na parte de trás, que vai conseguir ser recarregado através de luz do sol ou luz ambiente. Então não importa se a sua Smart TV vai ficar em um ambiente fechado. Se tiver qualquer tipo de iluminação de lâmpada, o seu controle já vai conseguir ser recarregado. Ele também tem na parte de baixo uma mini entrada USB, caso você precise dar carga nele. Então isso é muito legal. O fato de não precisar ter pilhas, eu achei isso sensacional. A Samsung deu um número lá de quantidade de pilhas que são fabricadas por ano, principalmente para serem utilizadas nos controles remotos. E cara, a quantidade é gigantesca. A Samsung fazendo uma pequena mudança em um controle, botando bastante tecnologia, é um controle de muita tecnologia, um controle bem smart, tirando as pilhas, cara, isso é sensacional. E agora a gente vai ter controles muito mais inteligentes e principalmente livre de pilha, porque é uma coisa que ninguém aguenta mais, né galera? Bom, as Smart TVs da Samsung vão ter funções específicas para jogos, para você poder ganhar uma amplitude de tela. Você vai poder utilizar a Smart TV para ter até quatro jogadores ali, de maneira simultânea na tela em jogos que você pode ter essa configuração. Assim, Smart TV totalmente conectada. Se você tiver smartphones aí da Samsung, você pode utilizar o Samsung Desk para, cara, utilizar seu smartphone como se fosse um computador, você compartilhando o arquivo na tela da sua TV. Você pode utilizar a sua TV para acessar remoto um computador do escritório, por exemplo. Muito conectada, não tem nem o que dizer, simplesmente sensacional. Tecnologia de ponta, estou ansioso demais para conhecer esses modelos da Samsung. Tem tudo para ser uma linha muito bem vendida aqui no Brasil, galera, porque tecnologia embarcada de altíssimo nível, do jeito que o brasileiro gosta, na minha opinião, e os brasileiros são apaixonados por Smart TVs, né? Então, galera, é isso. Queria fazer um resumão do que rolou nesse primeiro dia aí, um grande evento da Samsung na CES. Estou curtindo demais acompanhar todas as novidades. É muita tecnologia de ponta. É muita coisa legal que eu vou trazer para todos vocês que acompanham aqui o canal. Por isso, já se inscrevam, deixem um like. Cara, vai ter muito conteúdo de uma maneira super filtrada. Eu vou tentar extrair as melhores partes, as melhores coisas para todos vocês que acompanham aqui o canal. Eu estou muito feliz aí de poder colaborar, compartilhando bastante informação e vendo aí o nível que a tecnologia mundialmente está. Parabéns para a Samsung curtir demais o que eles estão fazendo aí com a nova linha de Smart TV, de nova tecnologia chamada Neo QLED. Agora, pessoal, as coisas estão muito bem encaminhadas. Se a Samsung já estava fazendo um sucesso gigantesco com a QLED, com essa nova tecnologia, cara, vai ser impressionante. Então, vamos acompanhar aí conforme o tempo. Assim que tiver mais novidades legais, eu trago para todos vocês aqui do canal. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos aí que gostam de tecnologia também. Obrigado e até a próxima.